Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bom, então, primeira coisa, a gente precisa, de fato, pegar aquele item, tá? Que o nosso brother falou. Eu tô em vermelho. Bicão tá aqui? Não, bicão não tá aqui. Vorta. Como é que eu pego aqui mesmo? Como é que eu cheguei aqui? O Fusca tá aqui? Deixa eu ver. Rota 7. Não, tá, beleza. Vamos lá em Fusca, porque eu preciso do... Ah, ó. E sabe uma coisa que eu depois fiquei pensando? Olha só. Eu acho que eu vou desfazer essa fusão aqui, galera. Temporariamente, só por um minuto. Um minutinho. Ó, vou desfazer essa pra ver. Ó, então eu vou desfazer. Foi, desfez. Aí, ó. Eu falei pra vocês? Eu falei? Olha aí, tá aí Dusk, Lopes. Então, acho que eu vou colocar ele na minha equipe e vou aumentar um level dele. Aí, eu acho que ele vai virar o Dusk, que depois a gente funde de novo. Eu acho que isso vai dar boa. E eu tava pensando nisso antes de dormir, vocês acreditam? Eu vou dormir pensando na série, mano. Mano, minha saúde mental vai embora. Você tá louco? Tem alguém com o meu itenzinho aqui. Ah, tá com o Gengar. Tá, beleza. Tirou. Vamos entregar aqui pro Dusk, Lopes. Ok. E bora. Vamos lá, porque eu quero o Espe... Ah, eu não sei nem se eu vou batalhar. Ah, sabe o que ia ser legal agora? Nossa, isso é muito louco. Se o Mr. Peek tivesse as suas revanches aqui... Ah, tem um Gengar aqui. Do nada? Ah, entendi. Isso aqui faz parte da missão. Missão. Inclusive, a mocinha ali embaixo, que tá ali, ó. Olha, olha, olha. O Mr. Peek agora vai ter sua vingança. E... Quem pegou o level 47? Será que foi o... Ele já vai evoluir agora, será? Tomara, tomara. Não. Ó, essa moça... Peraí, quem tá o level 47? Ó, o Dusk, Lopes. Será que ele precisa do real de item dele pra evoluir pra Dusk, não é? Vocês falaram que chegando no level 40 evolui independente de qualquer coisa. Certo? Então, era pra tá evoluindo. Bom, enfim. Temos que falar com essa mocinha aqui pra fazer uma corrida, né? Não? Acho que não. Tá, enfim. Cadê a música, gente? Socorro. Aqui, ela aqui, ó. Estava esperando você e tal. São cinco shockpoints. Tem que subir, é? Tem que... Tá. Ah, ah, o checkpoint tá aqui. Ai! Ah, eu tenho dos dois lados. Consegui. Ah, muito bom. Parabéns, amazing. Beleza. Consegui. Tá, nice. Vamos lá. Bom, essa mocinha tá no hotel, né? Então, já vou falar com ela lá pra me dar o meu presentinho. Opa! Ah, não. Eu fui certo? Fui certo. Vamos lá. Vou falar com ela. Ela tá aqui, ó. Ok. O que que ela vai me dar? Racing bike. Ganhado. Ah, ela deu um update agora na minha bike. Minha bike tá mais poderosa. Vê se esse brother vai me dar mais uma coisa. Não, não vai dar nada. Tá, beleza. Então, o nosso brother falou que era uma casinha direita, né? Bom, a casinha direita é essa aqui. Essa aqui já deu o Golbat. Vamos ver se a gente consegue passar por aqui. Então, o Snorlax aqui. É, realmente, ó. Tem muita gente aqui que eu não conversei. Ok. Sai. Me deu uma flauta amarela. Obrigado. Esse brother aqui. Uma senhora. Realmente, eu não tinha olhado aqui. Tá. Aqui é a Safari Zone. Aqui a gente já veio, né? Já olhou tudo. Então, eu acho que deve ser pra cá mesmo. Ah, subi na escada. Deve ser aqui. Vamos ver. Ok. É isso. Ah, tá. É no túnel. Tá bom. Não no túnel. É um corredorzinho. Obrigado, mano. Valeu. Você me ajudou demais agora. Então, agora... É só ativar, né? Ó. É só registrar. Tá. Então, por exemplo, aqui... Ah, ó. Turn off. Não. Ué. Ué. Ele não fica registrado? Tá. Vai ficar ligado. Pra sempre agora. Eu acho que é isso. Beleza. Fechou. Bora vol... Oi? Bora voltar lá na cidade que a gente tava. Ah, na verdade, eu preciso... Ah, eu quero que você evolua. Eu vou tirar esse item dele. Take. Bom. É isso. Vamos testar. Vamos fazer ele chegar a level 28. 48. Será que você batalha a bolha? Vamos ver. Pokémon esses caras vão ter aqui. É um Grimer. Tá. Vamos embora. Vai. Agilizou aqui. Ah, eu tenho que continuar limpando aqui também, ó. Top. Ó, deixa eu ver. Vai. Pegou. Level 48. Ah, essa é a hora de aprender ataque. Stop intertando. Que isso? 75, bumerangue. Olha, eu prefiro o meu bumerangue, viu? Tá. Vamos ver. Não, ele não evolui mesmo. Poxa, será que não tem um Dusk inor então? Já era. Oxi. Nossa, será que não tem um Dusk inor nessa geração do jogo, mano? Poxa, aí eu fiquei triste agora, hein? Porque no level 40 ele chega a evoluir, ó lá. O Gengar tá level 47, tá ligado? Ah, poxa vida. Ah, não. Pera aí. Agora caiu a minha ficha. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Ah, eu achei que ele fosse evoluir só à noite. Mas não, acho que é o Gligar que ele evoluiu à noite. Negociação segurando o Reaper Cloth. É, galera. Eu acho que não sei não, hein? Não tô conseguindo. Não achei nenhum gringo fazendo isso. Essa fusão. Então era homem. Olha! É. Não, realmente não rolou. Então vamos fazer a fusão que já existia mesmo. E paciência. Levitate. Eu vou focar no ataque. Beleza. É, eu devo dizer que eu tô bem desapontado. É, mudou o nome? Mudou o nome. Bem desapontado com caveira vermelha, mas... Tudo bem. O que a gente pode fazer depois, galera... Então, vamos voltar lá pra... Pra cidade. O que a gente pode fazer depois é tirar essa... Essa parada, essa fusão e fazer uma outra fusão que fique... Que tenha alguma coisa mais a ver, né? Que fique legal. Terminar de limpar aqui rapidão o negócio e volto lá pra... Pra equipe Rocket. Tentei, galera. Tentei. Beleza. Vamos voltar então aqui pro... Pro sem vergonhas. Vamos lá. Eu vou... Vou pro andar ao andar. Porque tinha portinhas pra se abrir. Olha lá. Daí a gente vai vendo o que a gente consegue fazer, ó. Olha aí. O cara vem pra porradaria, mano. Copie. Sai bem. Boa. Cigar. Posa ou não? Muito rápido. Glowload. Que isso? Glowload? É o Golbat com quem? E essa boca? Eu não sei, galera. Eu não entendi. Coloca pra mim no comentário. Eu juro que eu não entendi. O Golbat fundido com quem, meu? Que doideira. Coloca aí, velho. Esse aqui eu não manjei, não. Deixa eu curar aqui. Até voltar tudo, não quero. Antídoto. E agora... Super Poção. Tá bom. Beleza. Bora. Bom. Eu vou... Ali tem umas passagemzinhas, né? Que a gente pode pisar, mas eu quero andar por andar. E abrir nas coisas. Vou aqui, ó. Tá tendo umas lagadinhas. Hiper Poção é bom. Ô, amigo. Quem? Eu tava resgatando você. Caraca, Geodute com Grimer. Da hora. Hum... Sai bem, né? Boa. Eu vou trocar a Battle Free. Graveler Thing? Bom, você é Graveler. Então... Mas geralmente é tudo... Eu vou... É... Eu vou com a Bila. O que vai ter aí? Coffee. É, não foi uma boa, não. Mas vou de Close Combat. Cara... Como é que ele não caiu? Não foi habilidade. Wix. Então... Mr. Pickle. Que da hora, mano. Que da hora. Ai, a hora foi habilidade. Não, sério. Esses cientistas estão com umas fusões muito legais. Não, moral. Tá, depois a gente averigua mais por esses lados. Ah, não. Volta. Ok. Eu quero andar por andar. Tá. Beleza, vamos subir. Tá aberto aqui. Ó, tá aí, ó. Tá vendo? Temezinho. Fadinha. Bora, filha. Let's go. Pra Ticate. Tá, o Raticate aqui... Nossa, o Raticate, ele é um pokémon que engana muito, tá? Com a Bila. Porque você não dá nada, né? O bicho é rápido e às vezes do nada ele tem um Super Fang ali que te rebenta. Mas pronto, foi. Ah, Venosho. Choque? Hum. Mas aí a gente precisa de ataque físico, né? O que que tá vencendo mais aqui, na verdade? Ataque físico ou ataque especial? Eu tô achando que é ataque especial, hein? R-slash. Vamos ver. Acabando aqui, a gente olha. Outro Raticate. Demorou. Olha lá, coisa que come. Rebento. Nossa, a animação é muito louca. Ok. Trash? Não, trash não. E qual é o próximo? Não quero. Oh! Give up? Sim. Hypno. Não, hipo... Hipoto. Hipoto. Bom, tem um psíquico ali, né? É, vamos manter a Bila. Não! Pediu Hypno com pediu outro. Pegar um aí. Muito bom. Tá. Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa Battle Free em questão de status. Ela tá meio que equilibrada, na verdade, né? Se mais ataque especial, tá mais forte. Legal. O Crowbat, ele é mais físico, né? Mas eu acho que a fusão, né? Com a Battle Free tá dando muito efeito aí. Nossa, velho. De novo esse... Electrode! Electrode! É isso. É o Electrode. Demorou. Então, aqui a gente vai precisar de quê? Vamos colocar um Pokémon que tem uma defesa boa. Ah, vai. Vai você. O Caveira tem uma defesa boa. Oh! Não deu certo? Então toma um Shadow Ball. Olha, não foi. Boa. Achei que ia derrotar de primeira. Ah, é porque não é o Dusk, não. Tá puxando pra baixo. Night Slash. Ah... Olha, eu até... Sinceramente, vou colocar no X... X-Scissor, viu? Porque um ataque Dark aqui não vai ser mal, não. Já que a gente tem do Dark Pulse. Nossa, o Dark Pulse é bom. É bom, velho. Ah, agora... Ah, tá. Isso aqui é na mãe. Não, não é na mãe, não. É na mãe, sim. Ó, vou colocar agora do Rage, né? Pronto. Olha, tem Dark Pulse, hein? Rela Ataque. Temos itens interessantes aqui. Proteína. Vamos falar com esse brother. Vamos resgatar ele? Ô! Você tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô me escondendo e tal. Por favor, salve nós. Pronto, salvou. Tá, salve, irmão. Pode vazar. Cara, eu sou o Goku aqui, mano. Eu tenho o poder do teletransporte, tá ligado? Ó, do Hokage. Do Bat. Olha. Ah, vai. Sai bem, pô. Ai, ai, ai. Boa. Boa. Trotado. Marfalfé. É o trabalho pro Mr. Pica. Que da hora. Ele segurou no pezinho, mano. 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 Ficou sensacional. Sensacional. Adorei, adorei, adorei. Nossa, esse aqui é uma das melhores fusões, galera. Duas melhores fusões. Você é doido. Tá. Vamos continuando aqui. Aqui a gente abriu, já batalhei. Beleza. Vamos subir. Quer derrotar todo mundo. E abrir porta por porta, olha lá. Mais uma portinha aqui. Ultra Ball. Consegui pegar aqui? Protótipo. Não. Tá, vamos abrir aqui. Aqui sobe. É, aqui foi pra onde a gente pegou a chave ali, na real. Então se eu passar aqui... Boa. E esse brother aqui? Ah, mano. Isso aí é perguntar de qual que é a sua. Farfetch? Hum. Tá, vai. Ops. O Mr. Pica. Vai. Não. Não rolou, velho. Não rolou. Desculpa. Podia ter atacado. Deixa eu ver. Ele vai usar o quê? O Impin. Bom, então aí eu acho que eu vou com a Bat Free. Porque eu acho que tem planta no meio. Nossa, o Mr. Mime me conf... Nossa. Acaba com isso. Credo. Tá. Oh, o XP Alva vai salvando nós. É nóis. Race. Esse aqui estamos salvando ele? Salvamos. Demorou. Beleza. Estamos salvando geral. Quero um prêmio por isso. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui vamos abrir. Aqui. Já batalhamos? Não. Nossa, tem um monte de item lá de esquerda. Vou salvar geral. Ou vou batalhar com todo mundo. Nossa, o Mial que me agravante. Ó, esse trabalho então para... A mãe. Olha lá, mãe. Não fez efeito? Errou o ataque, mãe? Não, mãe. Não, mãe. Presta atenção. Bom. Levanou o oftalmologista. Perton. Eu acho que isso aqui tem alguma... É Pérsia, né? Que bonitinho, mano. Parece que tem filhotinho, mas são muito estranhos. É o Magnaton com Pérsia. Que da hora. Pô, metal e normal ainda. Tomou... Tomou bonito. Suave. Agilite, não. Beleza. Ó, tá dando muita grana aqui, hein? Vamos salvar geral! Vamos salvar geral! Tá todo mundo! Uhul! Aí, garoto! Nem sabia que precisava salvar geral, assim. Harry Kane. Demorou. Boa. Vem, 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 vem. Mas vem, mas vem. Parra daria, parra daria. Red Cage. Trabalho para a vila. Mano, a gente tá muito... Eu não sei. Acho que dessa vez a gente vai surpreender o Giovanni. Na última vez ele surpreendeu a gente, né? Dessa vez vai ser ao contrário. Vai lá, Mr. Pika. Vai lá, Thunderbolt. Mr. Pika. Boa. Haticul. Pode manter. Já se foi. Outro combate. Vai lá, Mr. Pika. Boa, garoto. Boa. Beleza. Fechou. Vamos salvar essa galera? Mais. Ué. Esses aqui estão trabalhando. Isso aqui são do mal. Vou falar com esse brother aqui. Tá pressionando o brother pra trabalhar rápido ali. É, eles ali só estão trabalhando. E, Cans. Intimidação? Não. Parem com isso. Vamos lá. Gol. Ai. Tá, tudo bem. Sai bem. Não, poison não. O Bat Free sempre fica poison, mano. Sempre fica poison. Kukrow? Bom, eu acho que é Mucrow, então. Mr. Pika. Nossa, olha a cara dele. Ficou metalizado? Ah, é o Kill Bone. É um osso. É o Kill Bone com Spearble. Que da hora. Eu achei até que ia ser Mucrow. Só que ele é ground, né? Então não vai funcionar. Putz, precisava de um ataque rock, então, agora. Vai, psíquico aí, mano. Foi bom ainda. Nossa, o Mr. Pika tá forte. Reverso? De luta? Não, obrigado. Boa. Tá top, tá top. Tá, que andar a gente tá? Só pra eu ver aqui. Sexto andar. Tá. Então vamos lá curar. Daí a gente volta no sexto andar. Beleza. Tamo curado. Vamos lá, vamos pro seis. Nossa, são dez andares. Tá. Beleza, não tem problema. Vamos limpar andar por andar. Quero limpar tudo. Ó, beleza. Temos um item aqui. HP Up. Tem alguma coisa aqui? Não. Mocinha. Forradaria. Bora. Ó, eu preciso colocar um ataque bug no nosso Bat Free antes do ginásio, hein? Exatamente pra não acontecer o que acabou de acontecer. Eu acabei de te curar, meu. Que ódio. Vai lá, Bilo. Vai lá, Megahorn. Ok. Selena. Hitmon top. Bom, então um ataque voador. Vai lá, Bat Free. Que tal? Hitmon... Lee com Hitmon top. Tá bom. Vai tomar um X4 aí. Beleza. Grimer. Tá bom. Pode manter, vai. E sai bem. Tá. Bom, ela tá com a vida baixa ainda. Quer dizer, alta. Então dá pra usar um antídoto aqui. Bora. Beleza. Bora. O que mais temos aqui? Nada. O que mais? Ó, tem... Mas já batalhei. Aqui eu já falei com você? Já. Tem uma portinha pra ser aberta aqui. Vamos resgatar todo mundo. Salvou. Salvou. Eu espero ganhar uma bela recompensa pra estar salvando todo mundo aqui. Nem sabia que tinha que salvar a galera, mas estamos salvando. O problema é que tem uns teletransportes aqui que eu não sei se eu vou conseguir achar todo mundo, não. Vamos lá. Batalhei contra você já? Já. Aqui essas portas eu já abri. Essa não. Olha lá, amigão. Pode ir? Boa. Você? Não. Ó, tem um teleporte ali. Qual que será o mais raro, hein? Os melhores teleportes. Tem azul, tem roxo, tem vermelho e vermelho. Aqui eu já abri, porque tem essa porta aberta ali, ó. Aqui, será que eu batalhei contra ela? Sim. Boa. Ó, ali é roxo. Que engas... Caraca, que da hora. Nossa, que da hora. Nossa, Batifree. Você vai tomar umas, hein? Ai, boa, garoto. Não, esse aqui ele merece, hein? Battle Pass. Battle Pass é legal, mas eu não tenho nada que funciona com estratégia. Não, essa aqui ela merece uma água fresca, hein? Olha lá. Mais uma vez. Pronto. Preparado. Meu, é isso. Deixa eu só ver onde que eu saio aqui. Tá. Mano. Ah, boa. Salvei você? O cara me deu um lapras, velho. Tipo, do nada. Me deu um lapras. Oh! Do nada eu achei o chefão. Só porque eu falei assim... Ah, eu vou olhar aqui o que que tem. Ah... A sala de Giovanni. Mas calma, não caber ainda. Então, galera, aqui é o... Deixa eu ver. Qual que é o andar? Nono. Vamos para... Décimo e último andar aqui. Vamos salvar mais pessoas. Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui eu já passei. Ok. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui tem. Já batalhei. Que da hora. Tá. Eu... Aqui eu não batalhei, não. Boa. Nossa, o tanto de item aqui, meu. Bora. Vou zerar esse lugar. Bom. Ah, Bila, né? Ah, Bila, vai. Tô gostando da Bila. Ó, me falaram também que tem umas funções legais aí. O Heracross com outros pokémons. O Scyther com outros pokémons. Mas eu gostei tanto da Bila, galera. Fear Boney. Tadinho, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá, então. Tirou menos do que eu pensava. Mega Horn. Ah, vai. Ai, ai, ai. Achei que ele fosse derrotado. Tá, Mega Horn. Vou trocar agora. Ah, nem precisou. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer o limpo aqui, meu. Pô. Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão. É isso mesmo? Vamos lá. Vou pegar os itens aqui da equipe Rocket. Apesar que nem sei se... Pô. Oh, Fox Band. Tô pensando. Talvez eu tô roubando a... A... Seaf Company. Nem tô ligado, tá ligado? Nem tô sabendo. O que que nós temos aqui? É. É. Aqui já derrotamos. Beleza. É isso. Galera. Olha, ainda tem mais um andar pra cima, ué. Ah, ali, ó. É o andar do Giovanni. Só que aqui a gente não consegue passar. Tá, então a gente volta. Aqui é o décimo onze. Executivo. Parou. Tá, então a gente desce nono andar. Certo. Ó, a gente bugou ali, você viu? Daí a gente passa por aqui. Acho que é isso mesmo. Isso. Passa aqui. Então, obrigatoriamente, você vai ganhar um Lapras. Ó, felicidade isso aí. Passou aqui. Boa. Ei, espera aí. Ah, que isso, mano. Ô, cegara. Você não vai batalhar contra mim agora, né, cegara. A gente tem um Giovanni pra derrotar ali. Tá de brincanagem, cegara. Tá bom. Ainda bem que eu tenho um Psaibin aqui, viu? É... Psaibin. Isso. Bora. Ai, tá muito forte. Isso não foi legal não, cegara. Não foi legal não. Vai lá. Mano! Espero que esse seja o seu Pokémon mais forte, viu, migal? O que ele vai... Taurus? Ah, mas a Bila entra. Vai com tudo, Bila. Quebra o chifre desse jogador de Free Fire. É zoeira, mas zoeira. Ó. Ali ataca primeiro. Ai, não! Megahorn ataca... Ah, ainda bem que ele fez isso. Ainda bem que ele usou um ataque de buff. Electados. Electados? Não faço ideia. Então, vamos, mamãe. Já que tem um Electrode ali, parece. Ah, que da hora! Gara dos com Electrode! É isso? Não, Electabuzz! Ah! Sensacional! Mano! Mano! Ai, não! Isso é muito bom! Aquilo era muito bom! Caramba, velho. Tá fortão. Precisava de um Pokémon rápido agora aqui. Vai, vai! Boa, baratão! Todo mundo tem medo do baratão! Starbra! Boa! Mantém. Star... Star com Abra. Então, X-Scissor. Ah, não, 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 não! Ah! Vai lá, Bila! Boa! Boa, Bila! Último é... Barsaur! Tá de brincadeira, né, velho? Que até hoje você não evoluiu isso. Ah, o quê? Sobreviveu ainda! Ah, mas agora vai. Não! Para de fazer chover! Pronto. Ô, Cegara! Você me deu uma porrada absurda aqui, velho. Você cura meus Pokémons, por gentileza? Curou. Obrigado, viu, Cegara? Ó lá, let's go! Tá, ó, vamos andar devagar. O cara, o teu tá rolando uma treta ali, mas bora batalhar antes. O quê? Meus empregados! Desenar essa machine, providenciar... Enfim, tá ali. Tá, então... Ó, vou resumir a treta. Ele tá brigando com o dono da Silph Company, tipo o Elon Musk, obrigando ele a fazer a Master Ball. Entendeu? E o dono não quer, porque ele sabe que ele vai usar isso para efeitos ruins. E a gente chegou para salvar o dia. Só que vai ser uma batalha em dupla? Ó, depois do Cegara, velho. Eu juro para você que eu estou meio preocupado. Bora! Eu... Isso, vamos! Caraca, que da hora essas evoluções! Primeirino, Primeirino e exatamente... E o Hyrus. Nossa! Olha a música, ó, o Rocão. Mano, eu tenho que pensar muito bem aqui agora. Ó, tem um Primeape ali, não tem? Então eu vou atingir o Primeape. Boa, pegou bem. Boa! Eu não sei o que esse bicho fez, mas deu boa. Ok. Cara, ele está muito forte, mano. Ele está level 45. E agora? O que a gente vai colocar? Vamos colocar um Pokémon Tank aqui, vai. Que engascau, velho, com Gengar. Hum... O Shadow Ball seria legal, mas queimar ele também seria muito bom, hein? E usar um Hex depois. Olha. O Gengar vai atacar primeiro de qualquer jeito. Eu estou com medo desse bicho, mano. Esse bicho parece ser muito forte. Mas eu vou atacar o Gengar. Ah, Dark Pulse. Boa! Isso! Queimou. Tá. Mas ele é atacante especial, então não vai fazer muita diferença. Mas eu vou tentar arrancar logo... Esse bicho de jogo. Vai! Hex! Rex! Rex! Nossa, meu Caveira Vermelho errou o ataque? É sério? Ah, mano... Ele errou o ataque, velho. Tá. Isso foi ruim. Ó, a mãe... Ela tem o ataque Dark que a gente colocou. Dark não, é... Aqui, ó. Circle Punch. Bora o Circle Punch aqui? Boa. Ai, mas não tirou tudo. Vai, Nido. Vieram os dois em mim. Preciso de um Pokémon rápido. Vai, Mr. Peekka. Acaba com... Esse aqui, velho. Ah! Você está de brincadeira. Cara, esse bicho está cabuloso. Bora, Bila. A gente tem que acabar com... Hatslash. Vai. Boa, Bila. Só hora, Bila. Vai, Bila. Boa, Bila. Fala dela. Fala da Bila. Caraca, que evoluções da hora. Linda Queen e Cassandra. Agora... É aqui, mano. É aqui. Boa, derrotou ali. Close Combat ali agora, Bila. Não foi muito efetivo? Eu achei que ia ser, cara. Ela deve ser Ground Psíquico, né? Nossa, mas eu jurei que ia ser. Ué, Mega Horde então aí, vai. É, vamos tirar aqui um pouquinho, um pouquinho, mano. O Tauro está se preparando para uma porrada imensa ali, velho. Tudo bem, tudo bem. Temos o Baratão. Baratão, cara. Hum, Sordense agora aqui. Boa. Acabou? Super Power. 120, velho. Brick Break, obviamente. Acabou. É isso. Ufa. Tome, tome. Ah, você ruinou meus planos para a Sif Company. Mas a equipe Rocket nunca vai cair. Ah, sei lá o quê. Ah, vai. Ah, você perdeu, vai. Sumi daqui. Sumi daqui. A gente vai voltar e tal. Oi, Tauro, Tauro. Vamos seguir em frente ali. Tá, bora. Tá, ele vai continuar em frente lá. A gente se vê na Elite Four. Tamo junto, mano. Você deveria provavelmente dar uma olhada na próxima cidade. No próximo ginásio da próxima cidade. Pode deixar. É derrotar a Sabrina. Claro, é essa cidade aqui, pô. Vambora. A gente se vê lá na Elite Four. Bora. Obrigado por ter salvado a Sif Company. Nunca vou esquecer que você nos salvou num momento crítico desse. Toma aqui um presente. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu posso te dar qualquer coisa. Sai. Calma aí, mano. Ei. Ele vai dar um inicial? Chicorita, Totodá e o Cindaquil. Cara, a gente precisa ter o nosso dentão. Eu queria muito o Cindaquil. O dentão do seu Silver? Por que não? Por que não? Olha o dentão aí, galera. O dentão, mano. Temos de volta o dentão na nossa série. Aí, garoto. Boa. Mas eu estava esperando uma Master Ball. Você não vai dar Master Ball, não? Beleza. Vou falar com ele aqui novamente. Tá, tem fabricando em massa aqui a Master Ball. Eu acho que depois a gente pode passar aqui, né? Para pegar essa Master Ball dele aí. Beleza. É, eu... Não. Ao meu lembrar, era aqui que a gente pegava a Master Ball. Né? Mas é isso. Vambora. Vamos lá curar nossos Pokémons. Colocar um ataque bug no nosso Bet Free. Olha, a galera voltou a trabalhar. Olha aí. Galera, se eu precisar falar com alguém para pegar a Master Ball, me avisa, tá? Coloca para mim no comentário. Ah, os caras vendem as coisas aqui, ó. Outra Ball. Master Ball, na verdade. Ah, a X-P-Share agora vende aqui também. Mas não precisa, óbvio. Tá, tem mais alguém aqui? Tem um... Tem um brother ali. Tá, aqui me leva para onde? Oh! Nice! Tá bom. Pô. Tem que dar toda a volta de novo, mano. Sacanagem. Fechou! É isso. Vamos... Ah, a musiquinha agora, ó. Tá suave agora. Tá, a cidade voltou ao normal. Salvamos uma cidade inteira, hein? Nós somos muito bons. Muito legais. Tá. Dos Pokémons. Olha, tem um Lapras. Cadê o Lapras? O Deitão, cara. O Deitão, mano. O Deitão. E a gente pegou outro Pokémon aqui também, mano. Lapras. Como é que ficaria a fusão dos dois? Não tem. Não tem? Tá. Vocês sabem. Deixa no comentário. Deixa aí. Uma hora... Uma hora eu lese o comentário, pô. Vai dar boa. Se eu ler o comentário todo mundo, é impossível. Mas nas lives também vai dar boa. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Um bugzinho. Um ataque bug. Screenshot? Não. Muito fraco. Grass. Bug. Silver Wield. Wind. Wind. Bom, acho que serve até. Se for... Ah, um Bug Buzz, véi. O bicho tem Bug Buzz e eu tô no mole, véi. Bug Buzz é nóis. Vambora. Vamos colocar no lugar do Venom Shocker, do Byte, né? É, já que ele não aprendeu o Crouch, né? Podia ser Crouch também, mas ele não aprendeu, então vai de Bug Buzz. É isso. É isso, galera. Galera, fechou. Ó, vou conversar com todo mundo aqui, porque acho que... Eu não tinha que conversar com todo mundo aqui, né? Ó, o Dran Punch. A frente de ataque do Dran Punch. Deixa eu ver você. E você. Tá bom. É isso. Galera, já sabem, né? Próximo episódio. Vamos nessa. Sabrina que nos aguarde. A nossa... Uma... Quatro... Cinco... Seis. Tá. Sexta e sig, né, galera? Aí vai faltar só mais duas. Beijo no coração. Bom final de domingo. Bom, bom. Bom domingo, na verdade. Bom final de semana, né? É nóis.